Quem aqui ama muito, muito, muito Nossa Senhora? Levante a mão. Quando a gente diz que ama alguém, a gente dá um jeito de carregar algo deste alguém conosco. É ou não é? Quem aqui que levantou os braços que ama muito Nossa Senhora, carrega este sinal de devoção consigo, levante a mão. Veja como diminuiu. Pode abaixar. Então você precisa ir questionando se você ama muito, muito Nossa Senhora. Né? Bem, quem aqui, que diz que ama muito Nossa Senhora, reza um terço todos os dias? Levante a mão. Pode abaixar. Quem reza dois terços por dia? Levante a mão. Quem reza três terços por dia? Quem reza quatro? Um rosário. Tá feio, hein? Depois dessa noite, eu acredito que tem que melhorar bastante. Então, se eu amo muito alguém, eu tenho muita vontade de conversar com este alguém o dia inteiro. Não é assim? Os meninos que estão namorando, as meninas têm vontade de falar o dia inteiro por telefone com o amor da sua vida. E de que jeito que eu falo o dia inteiro com a minha mãe? Pelas Ave Maria. É assim que eu falo com ela. Rezar as Ave Maria, Rezar as Ave Maria significa Eu dizer para ela Eu te amo. Entenderam bem? Então, quando eu rezo a Ave Maria Ah, mas irmã, essa oração, oração muito cansativa Eu escuto muito isso Eu quero dizer para você Que o demônio sabe o poder de uma Ave Maria Uma Ave Maria Dizia São Luís Maria Monforte Um grande escritor Sobre Nossa Senhora Que teve experiência profunda da Virgem Maria Tem poder De exorcizar Mais de cem espécies de demônio diferente Uma Ave Maria Imagina duzentas Ave Maria Eu quero dizer que Satanás, sabendo Do poder que tem a Ave Maria Ele faz de tudo Para eu e você Não proclamar a palavra de Deus A Ave Maria É o Evangelho do Senhor Que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1 Versículo 26 O demônio não quer ouvir a oração Que fez ele perder o combate Fez ele perder a força O projeto dele Toda a artimanha dele se perdeu Nesta Ave Maria Quando a Virgem Maria Aderiu ao projeto de Deus Junto com São José Assumiu diante de Deus A vontade do Senhor E por isso quem faz a vontade de Deus É feliz Naquele momento Satanás Vendo que Deus usava de uma menina De 15 anos Uma jovem De um rapaz tão jovem Como São José Para realizar o grande projeto de salvação Na nossa vida O demônio tem ódio De quem reza as Ave Maria E por isso as Ave Maria Dá sono Porque a Ave Maria Ela faz Na minha vida E na tua Exorcismo A palavra de Deus Tem poder De quebrar De ordenar De expulsar Todas as artimanhas De Satanás E por isso O demônio odeia A Virgem Maria Ele tem ódio Ódio mortal De Nossa Senhora E quando O Papa João Paulo II Nos deixou essa herança De rezar Quatro terços ao dia Ele já sabia muito bem Que esta oração Seria esse grito A Mãe Santíssima Me leva a Deus A oração do Rosário Ela provoca Dentro do meu coração Uma mudança de vida Uma conversão de vida Rezar o Rosário É fazer experiência Com a palavra de Deus É proclamar A palavra de Deus Na minha vida Sem cessar E esta palavra É a luz A palavra de Deus É a luz Que ilumina O meu caminho Os meus passos Como está No Salmo 118 Uma pessoa Que reza o Rosário Por dia Ela se ocupa Com Nossa Senhora Ela não tem tempo De pensar Em coisas negativas Ela não tem tempo De falar mal Da vida do outro Rezar o Rosário É fazer uma experiência Profunda e mística Com o céu Se uma pessoa Quer crescer Muito neste mundo Viver o céu Antecipado Quer crescer Muito neste mundo Nas coisas de Deus Já diz O Papa João Paulo II Na carta Do Rosário Tem que ir Para a escola De Maria Vou A escola De Nossa Senhora Para poder Ler o rosto De Cristo Eu digo Eu digo Para você Uma coisa Rosário Quando eu rezo Rosário Eu adquiro Dentro do meu coração Uma alegria Que invade A minha alma Que me faz Experimentar Do sobrenatural Rezar o Rosário É carregar Para dentro Do meu peito Da minha alma A eternidade Uma pessoa Que és o Rosário Tem sensibilidade Daquilo que não Agrada a Deus Uma pessoa Que és o Rosário Não fica diante Da internet Vendo um programa Que não professa Jesus Como Senhor Uma pessoa Que és o Rosário Tem um namoro Santo Ela não consegue Praticar O pecado Da fornicação No namoro Uma pessoa Que és o Rosário Diariamente Não cai No pecado De adultério Uma pessoa Que se ocupa Com Nossa Senhora Não deixa Que outras Pessoas Que não provém De Deus Ocupem o espaço Do seu coração Por isso A gente vê Muitas famílias Hoje Dividida Porque não tem Mais Maria Dentro de casa Uma casa Sem mãe É uma casa Em desordem E eu digo Para você A razão De muitas famílias Hoje Estar se separando É porque Não carregamos Mais a herança Dos nossos avós Dos bisavós De rezar Um terço Em família E por isso As famílias Estão se perdendo No mundo Das drogas No mundo Do pecado Porque Uma pessoa Que não reza O rosário Ela não consegue Superar Um período De morte Ela não consegue Viver Um momento Na sua vida De cruz Rezar o rosário É também Aceitar O caminho Da via cruz É passar Pela via cruz Com os olhos Na páscoa E eu digo E eu digo Para você O demônio Sabendo Que o rosário Tem um poder Maravilhoso De provocar No nosso coração Uma conversão Verdadeira O demônio Sabendo Que o rosário Nos leva Nos leva Para a mesa Do altar Nos faz Sentir Saudade Da adoração Da missa Da comunhão Eucarística O rosário Provoca Dentro do nosso ser Também Um zelo Imensurável Pelos Nosso sacerdote Um amor Que vem Da eternidade Pelos nossos Padres Pela nossa Igreja O rosário Não permite Que a gente Fala mal De um consagrado O inimigo Faz a gente Ter preguiça Para rezar o rosário Amados Eu louvo a Deus Por eu ter tido Este presente Dos meus pais Desde muito Criança Eu tive Uma experiência Profunda De Deus Um dia Ainda Eu Muito Pequenina Vi a minha Mãe chorando Porque a minha Irmãzinha Teve gripe E Junto Penalmonia E o médico Disse Que a minha Irmã Poderia morrer Qualquer minuto E eu vi Minha mãe Muito triste E a minha mãe Chegou na casa De uma amiga Dela Para você ver Que as cenas De Deus Também fica Na cabeça De uma criança E a minha mãe Chegou na casa De uma amiga Dela Eu lembro Como se fosse Hoje A minha mãe Estava muito triste E aquela vizinha Aquela amiga Olhou para minha mãe Com um sorriso Eu não sei Descrever Quem é aquela pessoa Mas eu lembro Daquela mulher Como se fosse Hoje Olhou para minha mãe Com um sorriso E disse Eu tenho a solução Para tua filha Foi lá dentro Pegou Uma medalhinha Como essa Tão pequenina Medalhinha Da medalha Milagrosa Colocou Num fiozinho De linha Colocou No pescoço Da minha irmãzinha E disse A partir de agora A virgem Maria Cuidará da tua filha E a partir daquele momento A minha irmã Foi curada Não teve mais Problema nenhum Quando eu vi Aquela cena Diante dos meus olhos Eu fiquei pensando Que medalha é essa? Que possui Uma autoridade Tão grande Que tirou A gripe Da vida Da minha irmãzinha Que eu comecei A me aproximar De Nossa Senhora E cantar Aquela música Mãezinha do céu E dizer Que eu queria Um dia vê-la No céu E comecei a rezar Para Nossa Senhora E pedir Para Nossa Senhora Que eu queria Fazer experiência Profunda dela Passou todos esses anos Eu vim para copiar A sedeção Um belo dia Deus Me fez Pegar essas medalhinhas Para distribuir Para as pessoas Mas Eu ainda não tinha Talvez uma festa Então ardente Por essas medalhas Mas um dia Um amigo meu Queria muito Comprar uma casa E eu fui Lá Neste lugar Que ele queria Comprar uma casa Peguei uma medalhinha E fiz isso aqui Joguei Joguei a medalhinha Naquele lugar E as portas Se abriram E ele comprou Aquele terreno Começou a construir E eu estava indo Para uma missão Em Minas Um evento muito grande Com muita gente Peguei Ele me chamou Para pôr as medalhinhas No alicerce Da casa dele E eu peguei Todas as medalhinhas Que eu tinha Coloquei Todas elas Naquele alicerce E eu digo Para você Que eu fui para Minas Sem nenhuma medalha Quando eu cheguei Em Minas No meio Daquela multidão Toda Vem uma mulher Quase chorando E ela disse assim Eu falei Para a Virgem Maria Que se ela Me desse A graça De conversar Com a senhora Eu daria Para a senhora Mil medalhas De Nossa Senhora Da medalha milagrosa Exorcizada E ela estava Com um pacote assim De mil medalhas Exorcizadas Na mão Naquele dia Aquela mulher Chorou muito Porque ela Não tem dúvida Que aquelas medalhinhas Fizeram com que Ela disse Todo o retiro Eu vou E não consigo Falar com a senhora Mas naquele dia Ela Com aquelas medalhas Na mão Eu pude ver Que ali Iniciava Um caminho Onde eu não Podia mais Parar De doar Estas medalhas Milagrosa Milagrosa Para As pessoas E digo Para vocês São inúmeros Os testemunhos De milagres Por causa Desta medalha Nossa Senhora Quando apareceu A Santa Catarina Labouruê Lá em Paris Ela apareceu Sentada Numa cadeira E ela disse Para Santa Catarina Aonde estiver Esta medalha Eu derramarei Muitas bênçãos E muitas graças Eu quero dizer Para você Que a força Não está aqui Nesta medalha Mas está Na promessa De Deus Está na bênção Da igreja E por isso Quando um padre Abençoa Os objetos Possui a bênção Da igreja Entretanto Nossa Senhora Disse Que quem usasse Esta medalha Com devoção E rezasse Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Alcançaria Muitos milagres E eu digo Para você Nesta noite Amado irmão Quantas são As pessoas Que têm alcançado O milagre Por causa Desta medalha Já era A experiência De Santa Terezinha De tantos santos Que ao dar Uma medalhinha Para uma pessoa Que não era convertida Ela voltava Para Deus De todo o coração E desejava Ardentemente Uma experiência Profunda Com Jesus Eu quero dizer Para você Que Nossa Senhora Não faz milagre Mas ela nos leva Até aquele Que pode fazer O verdadeiro milagre Na nossa vida Ontem Recebi a visita Da Stephanie Na minha casa Uma jovenzinha Com apenas Dezoito anos Foi na minha casa Esses dias atrás A Frita Porque fez Vestibular Em três cidades E ela Estava muito longe Para ser chamada Já tinha saído O resultado Vestibular Então eu dei As medalhinhas Para ela E eu disse Para ela Joga Nas faculdades E Deus Eu quero ajudar A senhora A divulgar Essas medalhas Eu quero ser Colaboradora Dessa graça Porque eu fiz A experiência Irmã Eu passei Nas três Faculdades Me chamaram Nas três Faculdades Na faculdade Da Unicamp Era impossível Tinha Entrava 60 pessoas E eles chamaram Até 160 Era uma coisa Impossível De entrar E ela Foi chamada Então ela podia Escolher qual faculdade Ela queria Ela foi para a Unicamp Claro Viajou hoje Talvez muitos Podem dizer Ah Mas o que Eu quero dizer Para você Que todos os dias Eu tenho presenciado Milagres Com essa medalha Jovens Que não conseguem Emprego Que tem levado Esta medalha Eu tenho Experiência De uma moça Lá em Campo Grande Que estava Na fase final Morrendo Quando eu visitei Ela A mãe dela Dizia assim Irmã Zélia Por favor Reze Vai lá no hospital E quando eu visitei Aquela moça Eu vi ela Camada Como se estivesse Dando seus últimos Respiros Muito perto Da morte Mas eu peguei Uma medalhinha Coloquei Dentro do travesseiro Dela E coloquei Uma Perto Do soro Os enfermeiros Vendo aquela medalha Então Cada coisa Que eles iam fazendo Eles iam colocando A medalhinha Pegava uma medalhinha Colocava no soro Colocava depois A medalhinha Na injeção E ia Fazendo assim Amados Estou pregando Um retiro Em Dourados Mato Grosso De repente Entra uma pessoa Gritando Com dois filhos Com a sua família Dizendo Eu sou o milagre Da medalha Irmã Zélia Eu não entendia nada Depois Quando ela entrou Ela disse assim Eu sou aquela moça De Campo Grande Que estava morrendo Que tinha feito Uma cirurgia no cérebro Que ninguém mais Dava Nada por mim Eu estou viva Pela intercessão De Nossa Senhora Qual não foi a minha alegria Olhar para aquela menina Tão cheia de vida E eu digo para você Com Maria Em Maria Por Maria Venceremos Todas as nossas Batalhas Quem coloca Maria Virgem Maria Na frente Não tem medo De uma tempestade Não tem medo De nada Porque Onde Nossa Senhora Entra O demônio Não consegue ficar Eu encontrei uma mãe Estava muito triste Porque a filha Estava fundada Do Espiritismo E eu digo para vocês Quantas são as pessoas Que acreditam Na força Dessas seitas Então a mãe Então a mãe dizia Para a filha Filha Você não pode Seguir este caminho Porque este caminho Porque este caminho Não é de Deus Mas aquela filha Ela estava cega Porque uma pessoa Que vai para o Espiritismo Fica cego Porque ela vê Como o Espiritismo Uma coisa boa Aquela mãe Vem falar comigo Eu disse para a mãe Não fale mais nada Eu quero que você Eze um Rosário Todos os dias Pela vida Da tua filha E Nossa Senhora Vai mostrar para ela Que Espiritismo É uma desobediência A palavra de Deus Deuteronômio Capítulo 18 Quem tem a força De convencer Que este caminho Não é de Deus É o Espírito Santo Você vai apenas rezar Um mês Ela rezava o Rosário Todo dia Colocando a filha dela Dentro do coração De Nossa Senhora Quando deu um mês De oração Aquela menina Que não podia nem ouvir Falar da Igreja Católica Que não podia nem ouvir Falar da Virgem Maria Chegou para ela E disse Mãe Eu não sei o que aconteceu Comigo Mas eu quero dizer Para a senhora Que nunca mais Eu vou pisar No Espiritismo Porque Deus Me mostrou Que este caminho Amarra a minha vida Atrai para a minha vida Maldição E a partir de hoje Eu quero rezar Todo sábado Com a senhora Mil Ave Maria Esta menina Foi no meu retiro Testemunhar Que todo sábado Rezava com a mãe Mil Ave Maria Eu quero dizer Para você Que quantas Empresas Que eu tenho De rezar Aonde se reza O terço Numa empresa Aquela empresa Anda Aonde se coloca Estas medalhas Os milagres Ali começam A acontecer Trabalho Sem Nossa Senhora Não anda Aparecida Quando eu ouvi O padre De Aparecida Do Norte Dizer Sabe quantos Funcionários Tem lá Em Aparecida Mais de 1400 Funcionários Trabalha Na Basílica De Aparecida Do Norte Ele disse Assim Sabe quem É empresário Daquela Daquele Daquela igreja De todos Aqueles funcionários Nossa Senhora Aparecida Ele disse Que nunca Ficou um Funcionário Sem ser pago Porque Lugar Que Nossa Senhora Está Aquele lugar É um lugar De prosperidade De bênção Eu quero dizer Para vocês Que quando eu prestei Vestibular Para a farmácia Bioquímica Era muito difícil Passar E maringar Sabe como Que eu passei Nas provas Rezando As Ave Maria Quando eu não Sabia uma questão Eu colocava A mão em cima Daquela questão E rezava As Ave Maria E pedia Para Nossa Senhora Me dar A inteligência Necessária Para eu fazer Aquela prova E eu fui Aprovada Graças A intercessão Da Virgem Maria Porque todo dia Que eu ia Para o meu cursinho Eu ia rezando Santo Rosário E eu digo Para você Não tem oração Mais prazerosa Para a minha vida Devocional Do que o Santo Rosário Porque muitas vezes Que eu estou rezando As Ave Maria Eu posso escutar Muitas e muitas vezes Já aconteceu isso Os anjos Rezando comigo As Ave Maria Muitas vezes E eu digo E eu digo Para você Eu não tenho dúvida Porque quem Rezou Ave Maria Primeiro Foi o anjo São Gabriel Por isso Quando se reza Ave Maria Na terra A eternidade Inteira Reza conosco E eu digo Para você Mais uma coisa Depois que eu comecei A ser muito íntima De Nossa Senhora Eu senti Muita saudade De Jesus Na Eucaristia Já Universitária Eu ia em duas Missas por dia Uma de manhã E uma de noite O Papa Disse que duas Asas Para a gente Voar mais alto Para o céu Eucaristia E a Virgem Maria Que nesta noite Eu quero dizer Para você Padre Pio Chegava a rezar 36 terços Por dia Por isso Que ele tinha Tantas experiências Com Jesus Por isso Que ele tinha Tanta experiência De escuta De Deus E eu tenho Certeza Que muito Da minha escuta Da voz De Deus Nasce Da oração Do Evangelho Rezar o Rosário Como diz O Catecismo Da Igreja Católica É um resumo Do Evangelho É percorrer As cenas Do Evangelho É entrar Em intimidade Profunda Com Jesus Da Eucaristia É isso que acontece E o demônio Sabendo disso Ele faz a gente Ter preguiça Para rezar o terço Faz ter preguiça Para rezar o Rosário Faz muitos anos Que eu iniciei Que eu iniciei um cerco Do Rosário Do dia 19 Ao dia 25 Que é o dia Do anúncio De Nossa Senhora Dia também Que eu convido Vocês a iniciar Novena em Honra Gravidez De Nossa Senhora São nove meses Onde você Onde você gesta Diz naquele mesmo horário Rezo um Rosário Cerco de Jericó Nesses sete dias Uma moça No ano passado No segundo dia Ela ia fazer Uma cirurgia Dos rins Ela Corria o risco Muito sério De perder os dois rins Ela começou O cerco do Rosário Porque É uma pessoa Rezando aqui Outra nos Estados Unidos Outra lá na Bahia O Brasil É o mundo Como eu conheço Muita gente Está o mundo inteiro Rezando Esse cerco do Rosário No segundo dia Aquela menina Sentiu Queimando 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 Os rins dela Ela foi do médico O médico fez o exame dela Falou Aconteceu um milagre Os rins dela Foram restituídos Os dois No segundo dia Do cerco do Rosário Por isso O que o inimigo Não quer Que a gente Reza o Rosário Por isso Que o demônio Fica colocando Na nossa cabeça Que não tem necessidade De rezar tanto Mas eu penso Que se o Papa Teve esta luz De nos dar Esse presente De rezar Quatro terços Por dia É porque Na oração Do Rosário Nós aprendemos O caminho Pequeno Para poder Chegar mais Desperto De Jesus Para trilhar Um caminho Maior De conversão E sem contar Amados irmãos Que quem é O Rosário Tem graças Especiais Durante o dia Eu tenho Muitas surpresas De Deus Na minha vida Muitas E muitos Das curas Que as pessoas Recebem Por intermédio De uma oração Minha Eu não tenho dúvida Que é por causa Da minha fidelidade Ao Rosário E eu digo Para vocês mais Eu sou uma irmã Muito feliz Sabe por quê? Porque eu comungo Da alegria Que está aqui Nesta palavra Aqui está A oração Dos pobres Até a pessoa Mais pobre Do mundo Pode meditar O Rosário Ou a palavra De Deus Todos os dias E eu digo Para você Que Tudo que eu peço Para Deus Deus tem Um zelo De me atender E eu não tenho Dúvida Que muito Disso Vem daqui Todo dia Eu rezo Meu Rosário E por isso Eu sou muito feliz Ser religiosa Porque cada ave maria Que eu rezo Eu sinto Que há uma Verdadeira Transformação Do meu coração Em cada ave maria Que eu rezo É acende De novo Um novo Pentecostes Dentro de mim Eu não participo Da missa Do mesmo jeito Eu não rezo E não leio A palavra Do mesmo jeito Porque A oração Do Rosário Vai produzindo Dentro do meu ser Uma vontade Imensa De rezar De comungar Da palavra De santidade De ficar livre Do pecado O Rosário Vai introduzindo Dentro de mim Uma graça Do sobrenatural Eu quero encerrar Porque já deu Meu tempo Contando esse testemunho Para vocês Depois de divulgar Tantas essas medalhas E eu ando O mundo inteiro Com essas medalhas Onde eu vou Tem mês De distribuir Mais de 5 mil Medalhas Exorcizadas Para as pessoas Os testemunhos São cada um Mais belo Do que o outro Eu ensino as pessoas A pôr no carro A pôr no travesseiro Pessoas que tinham Problema de insônia Que voltam a dormir Eu ensino elas A pôr dentro Da água Tomar esta água E tem recebido Muitas curas Basta ter fé Lembrando que o que cura É a bênção da igreja E a promessa Que Nossa Senhora Disse A Santa Catarina Laburué Quando Eu fui mudar O ano passado Para Curitiba Que agora eu moro Em Curitiba Eu morava em Ponta Grossa E agora eu moro Em Curitiba Eu cheguei na casa Eu vi que a casa Precisava de um jardim E eu queria encher O jardim Da frente da minha casa De medalhas Então eu disse Para Nossa Senhora Eu mudei Para uma casa Que chama Casa Nossa Senhora Das Graças Eu queria colocar Uma imagem grande Na frente Da minha casa E fazer um jardim Na frente Da minha casa Mas eu não tinha dinheiro Como graças a Deus Nossa casa Vive da providência Eu moro Numa casa Que paga aluguel Todo mês E todo mês A gente dobra o joelho Rezando 33 salve rainha Durante 33 dias Pedindo A Nossa Senhora A bênção Para pagar As contas Mas dentro do meu coração Tenho uma convicção Quando eu rezo Quando eu rezo Que Nossa Senhora Cuida de tudo Então Eu falei Para a Virgem Maria Esta casa Precisa de um jardim E fui para a floricultura Contratei um jardineiro Levei ele para a floricultura Não tinha dinheiro Nem na conta Eu tinha cheque Cheguei na floricultura Comprei todas as flores Que eu precisava Deu mil reais Aí eu disse para o moço Você pode esperar Uma semana Para me pagar Esse cheque Ele disse Olha irmã A gente não costuma Dar nenhum dia Para a pessoa Mas para a senhora A gente vai dar Uma semana Para pagar esse cheque Aí Saí de lá E disse para a Nossa Senhora Bem Todas as minhas contas Quem paga É a Virgem Maria E eu disse para ela A senhora Tem uma semana Para a senhora Pagar mil reais E Rezei Confiei Entreguei Nas mãos dela Quando chegou Naquela noite No mesmo dia Naquela noite Eu recebi uma cesta Edorme Na minha casa Com um monte de coisas naturais E uma palavra de Deus Uma Bíblia de estudo E dentro daquela cesta Tinha um envelope E no meio daquele envelope Tinha um cartão E no meio do cartão Tinha um cheque De mil reais Nenhuma mais E nenhuma menos Eu quero dizer para vocês Que é isso que a Virgem Maria Faz quando a gente reza o rosário A gente nunca passa perto Porque a mãe Ela não permite que os filhos Fiquem no aperto Fecha os teus olhos Agora Eu não sei aonde Você tem pescado Eu não sei aonde Você tem lançado As redes Mas eu sei Filho Que está na hora De você lançar As tuas redes Aqui As redes As redes do rosário Precisam ser lançadas De novo A tua comunhão Com Nossa Senhora Precisa acontecer De novo É ela A escola Como diz João Paulo II Que nos ensina A ler o rosto De Cristo É com Maria Foi com ela Que iniciou tudo Com ela E com São José Jesus Antes de morrer O sonho De Jesus Foi Leve Minha mãe Para tua casa Foram suas Últimas palavras Nesta noite Jesus está querendo Dizer para você Lance a sede Desfilho Nas águas Da Virgem Maria Talvez até agora Você não pegou Nenhum peixe Mas por causa Da sua palavra Senhor Como diz Pedro Eu lançarei As redes E obedecerei A tua voz Com Maria Eu aprenderei A amar Jesus Porque ela Foi a primeira Adoradora Ela foi o primeiro Sacrário Ela foi a Arca da aliança Com Maria A minha Comunhão Eucarística Será perfeita Porque ela Comungou Primeiro Escute esta Música E deixa Jesus Nesta noite Falar com você Filho Leve Nossa Senhora Para tua casa E acenda De novo A chama Da oração Do Terço Cerca A tua casa Com esta Arma Do Rosário Cerca A tua firma Com esta Arma Do Rosário Talvez até agora Você está pensando Em desistir De tudo Talvez até agora Você não piscou Nada Nenhum peixe Talvez você já Rezou tanto E ainda Não conseguiu Piscar O peixe Da alegria O peixe Da esperança O peixe Da cura Do câncer O peixe Da aceitação Da morte De um filho Mas por causa Da tua palavra Senhor E o lançarei A rete E experimentarei A cura Nesta noite A libertação Nesta noite A cura A cura Nesta noite Quando A cura